Mãe Mãe, que palavra doce de dizer Que sorriso lindo você tem O teu sobrenome é amor Que eu recebi E vou repartir Mãe, aquela lágrima que eu vi Pode derramar aqui O meu ombro será sempre seu Eu e você É amor eterno Mãe, você só pode ter vindo do céu Vou crescer pra sempre o seu bebê Isso não vai mudar Mãe, que se entrega Quando ninguém vê Que até morreria É pra eu viver Pra compreender Só quem é igual Você, mãe Mãe, que palavra doce de dizer Que sorriso lindo você tem O teu sobrenome é amor Que eu recebi Que eu recebi E vou repartir Mãe, aquela lágrima que eu vi Pode derramar aqui Pode derramar aqui O meu ombro será sempre seu É amor eterno Mãe, você só pode ter vindo do céu Mãe, você só pode ter vindo do céu Vou crescer pra sempre o seu bebê Mãe, você só pode ter vindo do céu Maravilha Legenda Adriana Zanotto